oi gente aqui estamos para mais um vídeo de hoje aqui trazendo para vocês um vídeo aqui de anime fight simulator é aqui ó eu sou aqui esse cara de rodão e gente não se esqueçam de se inscrever no canal ativar o sininho fazer todas as notificações e eu tenho uma surpresa para vocês uma coisa que vocês vão gostar olha pra isso o que eu peguei exatamente um suzano um suzano eu peguei um suzano deu trabalho para pegar deu mas eu consegui e também eu consegui exatamente o modo bijuzinho foi trabalho sofri para pegar sofri sofri que sofri para pegar deu trabalho para pegar mas eu consegui e eu também tenho uma espada nova e também comprei nossos livros a até eu tô esquecendo isso aí a atualização que teve aí no anime fight aí aqui aí ver a não não aqui é essa atualização aí é essa atualização queria pegar essa espadinha aí tá vendo a thunder blaze skin é muito legal ela eu queria pegar ela muito que muito 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 mesmo tá eu também achando errado legal tá eu sei que também tem o kirito né também tem uma espada super top aí é o kirito e também tem espada super top velho tá vendo 400 xp ainda não consegui a boy fighting pass a fighting pass olha a espada espada super top e a fruta muito legal essa fruta muito boa é gente é isso isso que eu tenho a minha a minha costa de um bilhão de strength a finish finish tá é tudo bem tá tudo bem eu já tinha clicado só você clicar lá nas 10 quest que você consegue sair você clica lá na cast e vai lá na tá gente é isso que eu queria mostrar das atualizações a não tem um tem outra a tá também lá tem um torneio velho já tá esquecendo que tinha no torneio velho já tinha no torneio uma atualização no torneio tem aquele machado né e um champion novo ó é uma esfera dragão agora com essa espera com a atualização tem pode nascer as esferas do dragão elas somem em alguns em um minuto se não me engano eu não sei tá tá passando a e hoje eu tô gravando o vídeo porque antes não deu certo mal dá pra ouvir minha voz então tô gravando o vídeo hoje de hoje boas horas da manhã então você me desmascarou no meu da internet é nada tá gravando a dez horas da manhã de sábado dois mil e vinte e nove e também tem um promo tá aí já tô vendo o portal do torneio vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá só esperar só esperar tá chegando oxi o chão tá lagado por quê tá lagado por quê eu não entendi eu não entendi por que tá lagado alagado não é lagado não é lagado não é lagado o chão tá lagado por quê ah deixa pra lá eu vim aqui e pronto tô entrando em outro serve né que é o serve do torneio é a melhor coisa que tem nesse jogo bosta quando eu descobri esse torneio maldito eu fiquei forte é o torneio é muito legal velho eu sugiro quem não joga anime site jogar porque é muito bom eu tenho mal do bichu eu tenho mal do bichu eu tenho mal do bichu vamo lá eu vou tentar morrer aqui pra eu ver ah não vou tentar lutar né vamo lá apertar tudo que eu tenho ah não a cara já me matou tudo bem eu ganhei bastante coisa os cara de kim não minha meta agora de chegar é um bilhão gente mas eu já tô com dois bilhões lá no anime fight mas esse machado ó vocês vocês não um machado é a melhor coisa que tem agora nesse jogo que é muito mas muito lindo e também tem um promo code tem um 14 que eu ganhei uma capa esse vídeo é meio antigo eu já tenho uma capa velho a próxima espada que eu já vou ganhar daqui a pouco eu já passei dessa missão de streng agora eu tô na missão agora eu já ganhei um muro de gelo agora eu vou ganhar a espada de 3 pontas e quando eu vou fazer mais um vídeo de anime fight simulator rapaz eu vou estar com a dark blade é isso promessa promessada é isso também tem lá vai lá no meliodas a loja do meliodas né velho vamos lá então isso rápido 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 vamos ir rápido quase 3 6 5 4 3 2 1 droga eu vou botar no v1 ah não ah não eu vou botar no v1 vai ser selecion rod um v1 é gente é o champion eu acho que é o melhor champion desse jogo porque ele te ajuda em tudo ele descongela quando você congela com qualquer coisa que te congela nesse jogo esse champion é a melhor coisa do mundo o 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